E vamos pra mais uma ranqueada galera Essa daqui eu vou de suporte, vou colocar o Sambi Eu tinha gravado uma gameplay com ele aqui na primeira vez, só que deu direitos autorais Foi ele, uma da Angela e outra do Hoi, se eu não me engano E eu vou tentar de novo aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Eu não peguei o menu inicial, a gente colocando a ranqueada e tudo mais Fazendo tudo bem bonitinho na tela né, pra iniciante Porque tem uma musiquinha lá que ela não tá permitindo né Que a gente coloque no Youtube pra galera pesquisar E vamos nessa primeira aqui né, de apoio Tem duas, tem essa primeira e essa segunda Vamos testar de um por um né Tá aqui ó, o nível da Arcana É bem tranquilo galera, ele aqui Nossa mano, é dois suporte? Vixe time O cara ali pegou suporte Eu tinha pegado primeiro o suporte e ele pegou suporte também Ele vai ter que ir top No outro lado a gente tem o que? Nossa mano, o outro lado lá tá bem completo também O outro lado lá tem um top né, nós não tem E aí, como é que vai ser agora hein? O fera vai ter que ir top velho, porque ele é o único tanque do time Eu sou mais um, é um mago de controle É lá tem, lá vai ter o que? Mago, ADC, tem um tanque, tem o Django e tem um suporte tanque Vamos ver se a gente consegue, sei lá mano, fazer alguma coisa aqui Nossa ADC é a Lady Sun É, pelo menos o nosso Django aqui, eu acho que ele é muito forte cara, o Kong Olha aí ó, é, ele vai ficar aqui Mano, eu vou ficar aqui velho Eu, era pra esse cara ter visto velho Que eu peguei primeiro o suporte Mas vamos ver aqui, vamos chatear ela aqui Lembrando que a passiva dele é a velocidade de movimento Só isso, nada mais Não mano, que ela saiu Não, não, vamos sair fora Olha aí, o suporte aqui ó, com a gente Pô fera, vai, vai pro top Deixa nós aqui que dá bom Uh, matei Mano, o legal com ele aqui é porque você pega as kills velho Nossa, foi double, que lindo velho Você joga o contador, o relógio na pessoa E quando dá um tempozinho, ele explode Quem tiver perto, meu filho, é dano É bem tranquilo, pô, ele aqui Não tem muito segredo não, pô, ele aqui A primeira skill dele, você joga um relógio no cara Olha aí ó, vendo ó Olha o contadorzinho explodindo ó O dano é bom gente, o dano é bem legal Ó, joga de novo, opa, errou Fica lá o contador Eu acho que com ataque básico, vai Olha ela aqui Vou dar pra ela sair pra galera Morreu, ela tem que ir Não velho, ela saiu viva, não acredito não Opa Joga aqui nele Oh, o que é isso fera? A fera ficou lá e vacilou Mas até é bem tranquilo, a gente joga o relógio na pessoa Ah mano, errei E o ataque básico dele não é tão interessante Mas dá pra você causar um dano legal no inimigo Até agora ele errou Ele só acertou um Um gancho em mim Aí vai filho, farm Gente, esse Nossa mano O objetivo aqui gente É porque é tipo assim, é impossível Lá vai, eu tô aqui ó Nossa mano Muito forte, velho Muito chato Esse personagem aqui Era pro jogo mudar ele Eu acho Porque Você rouba muito kill Entendeu? E essas kill Era pra ser pro ADC O ADC aqui tem que ficar forte Meio que você não carrega Você não carrega Time Bora fazer esse pichinho aqui Tá tranquilo Pronto, tá vendo? Mané, três aqui E o véio tá lá sozinho Mestre em si Lá sozinho no top Então vai ser assim galera Vai ser um por um Se ele levar lá Nós temos que botar pressão aqui E levar a torre aqui também Oh, e ele morreu Bora filho É três contra dois galera Ui, é onde é que ela tá? Ui, é Ih, morreu Tchau filho Tchau Não velho Não acredito não Que ela saiu fora Ih, eu tô errado Nossa mano Ele é muito chato Esse cara velho Ai Eu vou Bora bater na torre aqui Ver se não consegue levar Fica Fica Ainda tem mais um minion Não vai dar Sai fora A gente até que tanca legal viu gente A gente não é tanque Mas também ó Viu A torre deu um tiro na gente Pai Arrancou Achei que ia arrancar o HP quase todo O inimigo foi abatido Mas a gente ali tem uma certa defesa Pra segurar Olha o contador ali ó Sai Ih, errou Joga Joga nela Bora ult aqui Mano, legal que ele fica silenciado A galera Ah mano Só mais uma Eita Musashi Musashi Vai matar todo mundo Ah velho Você consegue Oh mano Ele veio só pra pegar aqui Mas deixa Tá susto A gente tá ganhando a lane O Kong Eu acho que o cara Tá se dividindo Porque eu tô vendo ele top Ele tá jungle Vamos seguir aqui Esse anjinho galera Eu acho que ele tem uma build pra mid Eu não olhei direito Mas eu acho que tem Bora lá ladies A minha filha tem que ficar forte Se eu pudesse passar Essas quatro kills pra você Viu filha Já passaram Pra você ficar forte Ih rapaz Eles vêm Jogar aqui nele Ah ela foi puxada Puxada é isso A gente não tem Tanto suporte assim Pra defesa A gente só tem uma velocidade Que dá pra ele Opa Pegou nela Deixa eu lá Causando dano de boa Assim não filho Nova em cima Isso Sai perto Vai 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 garoto Ah acertou no mínimo Deixa Ih morreu aí Morreu morreu Não velho Nossa E ó Vai lá em cima Deixa eu lá Véi Vamos levar aqui Depois a gente bota A pressão nele lá Qualquer coisa Eu não sei onde é que tá O mestre agora Foi uma torre Juntem-se Bora esperar eles aqui Será que eles vêm Caiu no bait Vamos lá no mid Vamos lá no mid Olha quem tá lá Esse aqui dá pra pegar Viu Não velho Não vai correr Fica Ah escapou Bora time Deixa 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 lá Deixa lá Aqui o mid Aqui já foi O meio A torre já foi Eu acho Ui É quem tá aqui Cuidado Nossa Prendeu Foi Isso Agora ela aqui Esse garoto Mais um Joga Será que vai pegar hein Pegou Isso Aí galera Esse boneco aqui O chato é porque Você pega aqui o dos outros Não é o legal Não é o ideal Não Olha aí mano Quem tava ali É um por um Mas foi vacilo meu Aqui agora Ele veio e já Ih do foguinho Vai queimar onde agora? Lá na base Nossa mano Olha só Pra um personagem de suporte Fazer 6 kills E ter uma assistência Não tá bacana não Isso aqui tá errado É como se eu tivesse perdendo Pra ser sincero Mas tá de boa Olha ali Como é que tá ali Cuidado aí galera E eles tão tudo lá Tão tudo lá no bot Bora lá Bora Vê se vai se pegar algum aqui Porque assim ó É Se eu acertar A primeira Se o cara tiver com o HP bem baixinho A gente pelo menos pega Não deixa ele escapar O bom é isso E o cara não escapa O contador do relógio O dano tá bem alto Eu vi alguém nadindo ali Ui quem tá aqui Pega ele Pega ele Pega tudo em cima dele Vai escapar não Nice Mano o dano da ult é muito top Eu gostei do dano dessa ult Olha quem tá aqui E é rapidinho né É o que 20 segundos Não vi direito Joga nele Pegou Acertou Deixa o contador lá Deu um danozinho bacana Esse fogo dele aqui é chato Viu velho Ih quem tá aqui Toma Tá silenciado Eita menino Nossa mano Esse cara do fogo Olha o que ele faz Olha o destroço Ele caiu Mas tanto Tanto disso que ele deixou no chão Pra É nessa chama A gente fica meio que assim Ih foi Mais um Show Os caras tudo com dano em área Um dano em área aqui Tá eu E a Angela Aí Bora levar isso aqui Bora levar mais uma Foi Ui pegou no Musashi Ih Musashi Já era Não mano Você acerta o relógio Joga ult É forte Acertou Mas A Angela já tá destruindo Mas esse mago do fogo É muito massa também Pra gente pegar ele E fazer um teste com ele aqui Nas anqueadas E vamos deixar levar Vamos levar mais uma Levou aqui É super mínimo Nossa Vamos deixar pronta aqui Será que vem Pegou Ah velho Nossa mano Olha quem tá aqui Ih Musashi Ih Musashi Já era Já era Fica Ah mano Joguei errado a skill Marcou o minho Sai 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 velho Nossa velho O tanto que ela arrancou Um aliado Foi abatido Acho que se ela jogar de novo Ela mata Bora 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 Nice Aita Não velho Eu vou base Acho que eu vou base A gente que eu tô aqui Vamos sair fora Vamos sair fora Juntem-se Eu não sei A gente acha que a gente não fez um dragão Bora 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 Voado Legal que a gente tem muita mobilidade A gente ganha Nossa velho No instante avança O legal desse suporte é esse Porque ele é bom pra avançar com o time Olha aí Até agora que eu tô vendo ele Tava sumido Enfim Eu acho que ele ficou top Eu não fiquei reparando muito no minimapa não Bora aqui Invadir a selva aqui Não liga Ih rapaz Tem que estar ali Morreu Já foi Tchau Musashi Joga útil Já Joga útil Nice A Angela tá muito Tá destruidora Não ia pegar na ponta Escapou Eu acho que é essas duas rotas que ele não segura não Duas rotas de super minion não segura Se a gente quebrar a terceira torre já era Joga útil Nice Joga 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 Mano é muito forte A Angela Ih GG GG Já é GG GG não Ih Se segurar lá um pouco Já foi o Musashi É só um golpe É só um hit Bora tio Vamos pro GG Levou mais outro Aqui é arranqueado Não vamos perder não Agora pro GG que é melhor Bora acelerar aqui a coisa É pronto Jardim Chegou o super minion Só pra dar o último golpe Uma vitória Mais uma vitória Eu gostei desse suporte Não é muito meu estilo Mas é bacana Entre ele e o Fera Eu acho que o Fera é muito mais forte ainda O Fera Ele tanca Ele tem controle de grupo Ele tem um dano bacana Esse suporte aqui Tem só o que Velocidade pra dar pro time E um danozinho Né ó Olha Nossa a gente ainda deu 16 assistências Velho Quase no final da partida Mas a gente pegou o kill Não achei Não achei muito interessante Esse poder que pegar o kill Todo mundo tem um plano Cadê MVPA onde ela Tinha que ser Velho Ela aqui Quando ela joga A bolinha de fogo Junto do Daqueles fogos Os caras não aguentam não Velho E a ult dela Nem se fala Vou dar joinha aqui pro time inimigo E até que interessante Viu ele Até que interessante Depois vamos ver Tchau Tchau Tchau